Olá, bem-vindos à Equitação Magazine. Neste programa vamos conhecer o Colégio Vasco da Gama, uma escola com várias atividades de complemento educativo e onde a equitação tem um lugar especial. Venha connosco descobrir alunos, professores e o segredo para ter uma escola tão familiar. Esta semana apresentamos-lhe também o último regimento a cavalo, o livro do Coronel Bernardo Mendes. A Camila Parker-Boules esteve em visita oficial ao nosso país e fez questão de passar pela sociedade hípica portuguesa. A Equitação TV mostra-lhe o espetáculo a que a duquesa assistiu. Assim vai ser o programa de hoje. Vamos agora até belas ao Colégio Vasco da Gama. A Equitação veio à escola e as aulas já começaram. Em 2011, fazemos 15 anos, que a atividade de complemento educativo e a equitação existe no Colégio Vasco da Gama. Os alunos, como a atividade de complemento educativo, que foi assim que foi criada a escola de equitação dentro do próprio colégio, abrange cerca de 10% dos alunos do Colégio Vasco da Gama, que frequentam a equitação de segunda à sexta-feira, após o horário curricular, ou seja, depois das três e meia, até às seis, cerca de mais ou menos 100 alunos, mais ou menos. Estamos a falar de idades como a partir dos seis anos, não é? Perfeitamente, desde o primeiro ano ao nono ano, que é a escolaridade que é praticada aqui no Colégio, primeiro, quarto, segundo, quinto e sexto ano, terceiro, sétimo ao nono ano. E de que forma é que a equitação ajuda o desenvolvimento destas crianças? Bastante. A equitação é uma das modalidades onde se trabalha os músculos todos, só que ainda tem o comprimento de ter que lidar com o animal, interagindo com o animal, portanto, que é fantástico e desenvolve não só as capacidades motoras, como desenvolve também a autoconfiança e é mais uma das atividades que é o comprimento educativo aqui no Colégio. Já tiveram, assim, casos de alunos com algum insucesso escolar que, entretanto, devido à equitação, também acabaram por ter o maior gosto pela escola? Perfeitamente. Não, eu penso que sim. Penso que já há casos em que os alunos tiram proveito da equitação para depois, na parte curricular, aumentar. Porque é muito mais disciplina. Há uma disciplina aqui, assim, há uma ética a seguir. E os alunos, aceitando isso, é uma boa forma de utilizar isso para o resto da vida e na parte curricular, como é lógico. Em termos de disciplinas, têm os saltos de obstáculos, o horseball e também os pony games, não é? Fala um bocadinho de cada uma destas áreas. As três modalidades que são praticadas aqui, assim, na Escola de Igreja da Câmara da Vesta Gama, os obstáculos, uma consequência de um trabalho dos alunos mais avançados e que têm a potência para ir para os obstáculos. Nós frequentamos obstáculos, portanto, com nível de iniciação, provas de 50, 80, e podemos ir até o metro e vinte. Não mais que isso, que assim já requer que os alunos tenham as suas montadas próprias. Mas andamos por volta das provas de 80 e do metro, mais frequentemente. Conforme a obtidão dos alunos, e assim eles desejam, não é? Temos também as outras modalidades de grupo, que são os pony games, os pony club mounted games, porque somos um pony club centrado na British Royal Society. Pratica-se aqui, é mais utilizado atualmente nas festas de final de período, onde, como dos alunos todos aqui, assim, a brincar nos pony games. Não há competições oficiais em Portugal, infelizmente. O horseball é outra modalidade de grupo que se pratica, que, desenvolvendo um pouco o espírito de equipa que já existente no próprio colégio, que dá um desembarraço muito grande às crianças, e que é mais uma modalidade a praticar. A gerir o tempo destes alunos, e também o seu, com aulas curriculares, aulas extracurriculares, e ainda mais a competição ao fim de semana. Tudo é possível com um pouco de organização e tendo em conta os objetivos a atingir. Consegue-se estruturar o suficiente para manter a funcionar das aulas de iniciação. A competição é simultânea. É lógico que a competição é focalizada mais ao fim de semana, que, por vezes, pode prejudicar algumas aulas de iniciação ao sábado, mas consegue-se contornar. O que destaca principalmente aqui na Escola de Equitação? A Escola de Equitação, aqui assim, nós pretendemos que seja um ambiente familiar, onde alguns dos pais também tiram parte da equitação, mantendo a ética. Tudo isto depois provém, porque ensinamos a respeitar os animais, a gostar dos animais em si, e a procurar, dando a eles o máximo possível, e desenvolvendo um desporto. Dizia-me também há pouco a questão de ser os alunos a tratarem dos cavalos, que aqui não funcionava bem como na maioria dos centros hípicos, que têm uma técnica diferente, mas com bons resultados. A técnica, na mesma técnica, é uma questão de tentar dar a volta ao contrário. Os alunos que não estão em condições, aqueles que vêm iniciar, não seguem a tratar dos cavalos por desconhecimento. este desconhecimento poderá não ser tão seguro. Daí assim, só os alunos que já aqui estão há mais tempo, e que estão para tirar a equitação há mais tempo, depois de fazerem os estágios e tomar o conhecimento, com tudo o resto relativamente ao maneio do cavalo, é que poderão tratar dos cavalos, para que não hajam mais acidentes, para que não hajam mais asmeras. Mas, às vezes, eles começam a pedir para fazê-lo. Depois, é como é lógico, o filtro proibido é sempre mais desejado, e aí assim, eles vão pedindo, e depois de haver os estágios, então sim, depois começa a haver a possibilidade de poder tratar dos cavalos. Agora que já conhecemos um pouco melhor o colégio, convida-me lá a assistir às aulas de equitação do 1º ciclo. Cavaleiros de palmo e meio que já montam como gente grande. Cavaleiros de palmo e meio que já conhecemos. Cavaleiros de palmo e meio que já conhecemos. Cavaleiros de palmo e meio que um novo acidente. Chata à Data É sempre demais, tenho ambiente. E como é que se chama o teu Pone? Gypsy. E tu? Eu sou o Duarte e tenho 8 anos. E o teu Pone? Iziz. Sou o Tiago, tenho 10 anos e monto o Dudu. Sou o Martim, tenho 10 anos e monto o Alex. Sou o Pedro, tenho 10 anos e monto o T-J. O que é que tu gostas mais? Dá aula de equitação. Dá aula de equitação é andar a trote. E no horseball é poder andar a galope, fazer passos com os meus amigos e arrematar. Alguma vez tinhas montado antes de vir aqui para a escola? Não. Tu gostavas de continuar a montar, depois os cavalos grandes ainda estão nos pones pequeninos, mas agora vão evoluindo. Sim. O que gostas mais? De andar a galope. Gostam todos muito de andar a galope, estou a ver. Vou continuar, ainda há passe. Também o que gostas mais é andar a galope? Não, é andar a carne. E aqui o horseball é a disciplina favorita de todos. Sim. O que vocês já experimentaram mais? Salto. Gostam tanto dos saltos? Mais ou menos. Tu és o mais velho deles todos, já estás num nível ligeiramente mais avançado. O que é que tu queres fazer quando fores grande? Tem alguma coisa a ver aqui com equitação? Não decidiste. Ainda não decidiste. O que é que tu gostas mais das aulas? A andar a galope. E a parte do marcar os golos, o que é que tu sentes quando marcas? Estou muito feliz. E a ramassagem? É muito difícil de fazer? Não. Vocês gostavam de ter aulas de equitação durante mais tempo do que as outras aulas? Sim. O Colégio Vasco da Gama compete em horseball nos níveis Masters e Challenge. Este ano o campeonato não começou da melhor forma, mas motivação não falta a esta jovem equipa. O Colégio Vasco da Gama compete em horseball nos níveis. Os jogadores sénios de base saíram da equipa. Portanto, vamos reconstruindo a equipa, dando a possibilidade deles participarem em competição de um modo saudável e que vem evoluindo na modalidade. Os sub-16, sim, houve um investimento a nível dos sub-16 que este ano penso que irá ser mais agradável competir nos nossos sub-16. E os outros colégios de formação, o sub-13 e o sub-11, continuam a fazer a formação e os jogos de casa, embora já tivéssemos tido um intercâmbio também com a Espanha, com o sub-11. E continuamos a procurar sempre o intercâmbio com os outros países, França, Inglaterra, Espanha, para que haja uma evolução a nível dos jogadores, não só de contactos, mas de conhecimentos também. A nível de sénios, já são ex-alunos, mas que ainda assim continuam associados a esta escola. É verdade, a base da equipa são os alunos que vieram dos escalões de formação dos sub-11, sub-16, que depois têm o seguimento para os sénios e continuam na equipa sénior. Um ou outro sénior que está ligado ao Orsbol Clube, que o Orsbol Clube já existia antes de começar aqui assim, em 96, que são ligados a nós e vão-se juntando, mas o fundamental é mesmo dar o seguimento e a capacidade de que os jovens que começam a praticar nos escalões mais jovens, numa brincadeira e para ficar mais à vontade, possam seguir caso assim pretendam. Como é que vocês começaram esta aventura na equitação? Vieram para o colégio estudar, mas já tinham alguma ligação aos cavalos, foi aqui, como é que começou? Eu comecei porque o meu pai tinha pónis e cavalos e praticamente nasci em cima dos pónis. Então, restantes meninas? Eu não estudo, não estudei no colégio, comecei ainda em Cascais e depois acompanhei o professor Francisco Capião para o Colégio Abaixo da Gama e continuei aqui o meu percurso. Apesar de não ser do colégio, mas é já como se fosse. Exato, já estou aqui há bastantes anos. Aqui também já havia uma ligação, a vez que vocês são primos, foi aqui também por influência do tio? Sim, mas não estudei cá. Vim para cá há 5 anos por causa do meu tio e tucares o arcebol. É a mesma coisa, também vim para cá por causa do meu tio, também não estudo cá, mas faço atenções de ficar cá há muitos anos. Temos um elenco comum que é sempre o Francisco Campeão, mas este também o gosto pelos cavalos. O que é que vocês gostam mais nesta modalidade do arcebol? Tudo. Não, tudo, a adrenalina, a velocidade, tudo, o espírito de equipa, a ligação com cavalos, é tudo bom. Como é que é esta equipa? Três mulheres, um homem, estétimos em minoria? Não, faltam alguns homens. Mas são muito difíceis de aturar? Não, são muito dispostas.